O trabalho nunca acaba. Quando estiver a fim, haverá contratos te esperando. Preciso ir andando agora. Tchau. Adeus por enquanto. Tchau. 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 Sublime. Sublime. Vou contar uma história. Deixe-me ver os adornos que você pode adicionar aqui. Mal posso esperar por isso. Vamos ouvir sua história gloriosa. Esta é a história de como eu derrotei dois dos maiores guerreiros dos Pelitas. Quem é? Ela não vai, ela vai até o momento. Quem é? A gente vai ver o mesmo. Para mudar ela o Western League, ela vai derrotei dois terAPA. Que merda que elas derrotei dois terAPA e dois terAPA. O que é isso? 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 O que é isso?